A minha tarefa nesse instante é assumir a minha responsabilidade, por isso eu fiz um acordo com o Alckmin e ele aceitou ser meu vice, pra gente começar a reconstruir o país. Olha, daqui a quatro anos a gente vai ter gente nova disputando eleições, vai ter gente nova, sabe, sendo candidato a presidente. O que eu quero é deixar o país preparado. O que eu quero é lutar contra a fome, contra a miséria, contra a pobreza. O que eu quero é gerar emprego, o que eu quero é diminuir a inflação e aumentar o salário. O que eu quero é tentar cuidar da questão climática com muito respeito de todos os biomas brasileiros, mas sobretudo a questão da Amazônia, pra não permitir. E eu quero uma coisa mais importante, Mário. Eu quero tentar juntar toda a inteligência brasileira, a inteligência que está fazendo experiências bonitas numa universidade, num bairro, numa vila. Eu quero que essa gente participe da construção desse país e da reconstrução, porque é isso que vale a pena. Ou seja, eu não vou ser um presidente da república que está pensando na sua reeleição. Eu não vou ser um presidente. Eu vou ser um presidente que vou estar pensando em governar esse país quatro anos e deixá-lo quinindo, quinindo, para que o povo brasileiro recupere definitivamente o bem-estar social, a alegria, o prazer de viver, o prazer de ser baiano, o prazer de ser brasileiro. É isso que eu quero deixar. Então eu tenho quatro anos da minha vida para dedicar a cuidar desse povo. Eu quero cuidar desse povo, eu quero cuidar desse país, eu quero cuidar dos estados, eu quero estabelecer uma relação irmã com os governadores, com os prefeitos, porque não é possível o país dar certo você brigando, você estimulando o ódio, você estimulando a divergência. Esse país não pode dar certo. Então eu vou tentar mostrar que é possível esse país voltar a ser feliz, as pessoas voltarem a comer, as pessoas voltarem a trabalhar, as pessoas voltarem a cuidar da sua família, a ser feliz. É isso que eu vou fazer. Então, meu caro, é o seguinte, não esperem do Lula um candidato nervoso, bravo, sabe, raivoso, não. O Lula é um candidato que tem consciência do que ele representa no Brasil, tem consciência da importância do PT, mas tem consciência das necessidades do povo brasileiro.